Meus amigos, é inacreditável o que aconteceu com esta mulher Mulher gravou vídeo dentro de uma ambulância em alta velocidade com as portas abertas Ela foi deixada sozinha e a técnica Olha o venda Olha o desespero dela É inacreditável, é inacreditável E ela tem medo, né? Esse caso aconteceu em Mato Grosso, na cidade de Aripuanã Imagine você o desespero dela sozinha Outra coisa, né? Hora nenhuma você vê que o motorista percebe que a porta está aberta Não tem um carro atrás para sinalizar, enfim Uma verdadeira vergonha Um descaso na saúde pública E tudo isso nesse desgoverno E tudo isso nesse desgoverno?